A aposentadoria com pedágio de 50% vale a pena? Olá, meu nome é Camila Anunciação, sou advogada do Grupo Martins Advogados e hoje nós vamos falar de um tema muito importante para quem está pensando em se aposentar, a regra do pedágio de 50%. E para ficar mais fácil de você acompanhar, vou dividir o vídeo em tópicos. Assim, você pode ir para a parte que mais te interessa. A primeira, nós iremos falar sobre a regra do pedágio, se ainda funciona. Depois, falaremos como é feito o cálculo do benefício. E por fim, se a regra do pedágio vale a pena. Viu quanta coisa legal? Então dê uma força pra gente. Clique aqui no joinha abaixo e deixe um comentário dizendo se gostou ou não do conteúdo e o que você gostaria de ver nos próximos vídeos. Além disso, caso queira falar comigo, vou deixar meu WhatsApp aqui no descritivo. Então vamos ao vídeo. A regra do pedágio de 50% ainda funciona? Sim, a regra de transição do pedágio de 50% é uma das opções para os segurados que estavam a menos de dois anos de se aposentar quando a reforma da Previdência entrou em vigor. Desde então, muitos segurados que estavam a menos de dois anos de se aposentar lá em 2019 já conseguiram sua aposentadoria. No entanto, existem muitas outras pessoas que, apesar de já terem adquirido o direito, ainda não se aposentaram, por diversos motivos. E é por isso que veremos se a regra de transição do pedágio de 50% vale a pena. Como é feito o cálculo do benefício? Antes de dizermos se a regra do pedágio de 50% vale a pena ou não, nós precisaremos analisar os fatores que influenciam no valor do benefício. O primeiro é a idade e o segundo o tempo de contribuição. Ambos são fatores muito importantes para o cálculo do benefício, pois quanto maior a idade e maior o tempo de contribuição, maior será o valor do benefício. Como as novas regras da Previdência são mais duras que as regras anteriores, as regras de transição existem para diminuir os impactos aos segurados e por isso tendem a ser mais vantajosas. No entanto, se as regras de transição resultam em um valor menor, deve-se aplicar a regra definitiva. Aposentadoria com pedágio de 50% vale a pena? A regra de 50% é a regra de transição que irá te exigir menos tempo. Por outro lado, é a única regra que tem a aplicação do fator previdenciário, que é um redutor no valor do benefício para quem se aposenta muito jovem. Assim, é necessário fazer o cálculo para ter certeza. Mas aqui vão algumas dicas. Se você contribui sobre o salário mínimo ou muito próximo, tanto faz a regra. Isso porque ninguém pode receber um benefício abaixo de um salário mínimo. Se você já tem mais de 60 anos, então é muito provável que o fator previdenciário não te prejudique. Pelo contrário, talvez até melhore o valor do seu benefício. Se você é homem e está muito longe dos 60 anos, ou então se é mulher e ainda falta muito para os 57 anos, talvez até compense se aposentar agora do que esperar tanto tempo para alcançar outra regra de transição. Aqui, também é importante considerar se você possui direito adquirido. Ou seja, se você cumpriu todos os requisitos exigidos pela lei antes da reforma da Previdência, você possui direito adquirido e poderá optar pela regra mais vantajosa ao seu caso. Bom, vou ficando por aqui. Se você quiser falar comigo, é só clicar no link no descritivo e me chamar no WhatsApp. Por outro lado, caso você queira entender melhor sobre as regras de pedágio de 50% e 100%, vou deixar um card no final deste vídeo. Clica lá, vale a pena conferir. Obrigada e até a próxima! Olá, meu nome é Marcelo Martins e nós estamos aqui hoje para conversar sobre aposentadoria por tempo de contribuição na regra do pedágio de 100%. Que raio que é isso? Você deve ter ouvido dizer que mudou tudo na reforma da Previdência do governo Bolsonaro. Se você ouviu dizer isso, você sabe que você não pode...